Olha só, eu vou começar chamando a câmera que fica lá na Epitácio Pessoa, no busto do Itamandaré. Abre aí, diretor, porque ela vai mostrar, gente, a praia agora. Eu quero ver como é que tá. Olha o céu como tá bonito nessa sexta-feira. Aquele sol bom pra praia, hein? E eu sei que a nossa capital tá cheia de turistas, gente. E é muito bom quando o turista vem pra nossa cidade e encontra esse marzão aí, lindo, verde, um dia de sol. Perfeito. Então, bora ver como é que tá o trânsito, diretor. Bota aí a câmera que mostra a Epitácio Pessoa. Ali pertinho da Rua das Acácias já tá bem tranquilo, né, diretor? Tá muito tranquilo aí. Bora ver outra câmera. Tem uma câmera que mostra, tem a Avenida Cruz das Armas e tem a Duarte da Silveira no encontro com a Maximiano de Figueiredo. Escolhe aí uma pra mim, diretor. Essa aí é o encontro da Duarte da Silveira com a Maximiano de Figueiredo. Esse é um trecho que passa em frente ao DR. Tá tudo muito tranquilo. É um mês de férias, né? Muita gente ainda não retornou pro trabalho. Tem a Avenida Cruz das Armas, pertinho do mercado de Cruz das Armas. Tô vendo que tem um pouquinho de retenção ali por conta do semáforo. Mas tá um trânsito bem tranquilo nesta primeira sexta-feira de 2019. Bora continuar aqui com o Tambaú da Gente, porque a Câmara Municipal...